Tem pessoal voltando, vou apertar pausa aí para a esposa atender o telefone, a produção, e aí acabei mudando aí o trem e cortou o vídeo, vai ter que ser ou em dois vídeos, não sei, vamos ver ainda se eu consigo editar para fazer em um vídeo só, ou fica dois, aí vou pôr o número um, número dois, fazer o que? Eu não aprendi ainda a mexer no YouTube direito não, eu sei que meu canal é monetizado pessoal, mas eu não ganho dinheiro com isso, como eu já expliquei, é só para o meu, eu faço mesmo, é para mim, deixar registrado aí, sei lá, quem quiser assistir, no final das contas aqui está sendo uma aula meio que para iniciante que comprou a máquina aí, para não apanhar com algumas coisinhas que eu apanhei. Bom, vamos lá, eu estava explicando da linha aqui, que eu já tinha falado para vocês, para segurar aqui firme, né, para dar uma seguradinha para fazer os dois primeiros pontos, aí o Neto Hernando estava perguntando, pediu para mostrar todos os pontos dela, aí eu vou mostrar, ela começa aqui com o ponto reto, pelo menos não é que começa, mas não é esse do Singer aqui, né, vamos fazer desde o primeiro ponto reto, eu vou fazer em todos os, menos de casinha de botão, tá pessoal, só que eu nunca tenho ainda para mexer nesse de casinha de botão aí, ó, a hora que eu catar para mexer, porque é passo um, passo dois, passo três, passo quatro, acredito que também não é difícil não, mas como a finalidade é agora, não é para o botão, depois eu posso fazer um vídeo aí, ensinando isso daí, vamos lá, eu vou fazer agora os pontos, para vocês verem aí os pontos, até um tecido, um retalho qualquer, só para, só para vocês, mais ou menos ver, combinando, a gente, camisa com a, camisa com o tecido do, aí, é bem simples, você pega o pano, põe aqui, deixa eu cortar essa lasquinha aqui, vamos ficar atrapalhando essas duas lasquinhas aqui, ó, normal, só aqui e aqui, você vai pegando as mães, pessoal, que aí você vai ter nas coisas, conforme você vai mexendo, você já vai aprendendo a deixar as coisas tudo mais ou menos no jeito que você vai precisar, ó, minha caixinha de bagunça que tem de tudo aqui, aqui, para soltar uns retalho, estilete, linha, fita métrica, mais tipo de linha, tesourinha para corte, isso aqui eu já tinha, mas é da minha mãe, eu causou por mais de 20 anos, tá aí, roubei dela, aqui, elástico, ó, também depende do que você vai precisar, e para esse tipo de tecido, a mofadinha, minha sobrinha fez, acabou servindo para mim, vou espetar os botãozinhos, ó, os alfinetes, também é muito bom, depois eu vou arrumando aquele que você põe aqui, que aí fica mais prático ainda, certo? Faz com qualquer coisa, um papelzinho amassado, um durex, tá feito, ou compra o da pulseira, ou faz a hora que você tiver as mães fazendo a máquina, vamos lá, pontos da máquina, vamos começar no primeiro ponto, e isso, até um problema, hein, pessoal, tem um problema, eu pus o verde e o preto, e aí não vai dar para quase ver, no verde aqui, eu vou apertar um pause rapidinho, e vou trocar, ah, ou então eu vou encher um carretel já, agora, para vocês verem, você viu como eu sou atrapalhado, não tem roteiro, não tem nada, não é profissional, hein, pessoal, não adianta os haters aí, por aí, se é, não sei o que, apesar que nunca, ninguém reclamou de vídeo o meu, não, mas também eu não faço como eu já expliquei, não faço profissional, pessoal, se achar ruim, faz um seu aí, e faz um melhor. Aqui, como eu já expliquei, né, aquele lance do, do, do horizontal aqui, vamos deixar esse aqui de ladinho, e vou pôr um para encher do preto, só que aí eu vou ter que pôr tudo a linha de novo, não dá nada, antes que você vai pegando prática. Aqui, pessoal, ó, é o jeito mais fácil que eu aprendi, vou botar esse tequinho da linha aqui, que essa linha aqui fica sobrando uma linha aqui, ela não nem entra em lugar nenhum. Aqui eu ponho de fora para dentro, melhor, de dentro para fora, é a maneira mais fácil que eu arrumei, às vezes ele não vai, tem que procurar outro, não vai. E aí, foi, tá vendo, de dentro para fora, passo aqui onde eu falei, vamos ver se vai dar para mostrar. Não repara lá atrás não, né, pessoal? Fala não repara, não é uma coisa de, a pessoa na hora já vai lá, a primeira coisa que faz é olhar lá atrás. Eu dou uma enroladinha aqui, só para garantir que ela vai enrolar, né, o importante é segurar a outra parte, senão você enrola, ela enrola junto. Plug aqui no negocinho, com o Black Knights aqui de cima. E aí, ó, a linha vai dar essa volta aqui, ó, ela tem que dar essa voltinha aqui por cima. Depois vocês assistem um vídeo aí, que aparece legalzinho, a linha tá na volta aqui por cima. Tem um jeito bem facinho, já tem indicando aqui como é que é. Não tem muito mistério nessa parte aqui, não. Vai ficar, nossa, vai fazer exatamente certinho. Como eu expliquei, ó, põe o biquinho para cá. Pisa lá no pedal, esse é o pedal para o pessoal, ó. Você pisa nela, aqui no acelerador de carro, você vai, conforme você vai, conforme você aperta, ele anda mais. Aí, ó, aqui virou para cá, pronto, está pronto para... A linha tem que estar passando aqui, vamos enrolar para cá também, ó, forjada. Ela passou certinho para esse negocinho aqui, que não tem segredo nenhum. Não, é o contrário, né? Você que vem aqui e... Aí você vai pisar no acelerador, começa a pisar devagarzinho, para você ver que ela está enrolando. Porque ontem eu fui enrolar e aqui não vi, o negócio enrolou lá para baixo, lá. Tive o maior trampo para depois soltar. Aí, ó, pisou, já começa a encher. Que bom negocinho com esse coisa de linha aqui, ele solta, ó. Vai devagarzinho, foi. Está indo, está encher. Vê o que está indo, pode meter o balanço negativo, ó. Velocidade máxima, ó. Tá vendo? Vai encher inteirinho de linha preta, ó. Dá bastante, hein, pisou, não sei o que você vai fazer aí, no caso. Vai ficar em casa, isso que é bom ter. Na máquina vem uns quartos, na hora que eu saio para a rua, vou já comprar mais uns cinco vezes isso aqui. Ela acabou, desvirou de novo. Joga para cá. Dá uma cortadinha nele aqui. E beleza, está feito, ó. Ficou pronto para uma linha aqui desenrola e a outra que sobrou, que eu tirei aqui. Que eu só arranco esse excesso aqui. Beleza? Vamos ver. Agora eu vou pôr... Deixa eu apertar. Mas, gente, por um lado é bom que aconteceu isso aí, que eu vou fazer errado para vocês verem como é que é. Aqui eu só tirei a bobina verde, que é a que eu estava usando. Se não, se eu pôr verde com verde, vocês não vão conseguir ver o ponto. Pus a preta aqui, aquele lance de certificar se está rodando. Ela está rodando o anti-horário. Aí você só vira a bobina para o outro lado. Ela começa a virar o horário. Passa ela aqui, tem uma molinha que você passa aqui por trás, está vendo? Nossa, eu sei que vocês vão falar, vixi, não é difícil, não sei o que. Não é. Depois lá, como eu já mostrei, dá um cliquezinho, segura as duas linhas e puxando. A outra linha agora, como eu fiz a favor de tirar, vou ter que pôr de novo. Mas vou pôr para vocês verem que é bem facinho, passou aqui, vai ter uma coisinha aqui de volta. Você passar ela dando a volta por aqui, aqui vai ter o esticador. Você passa aqui por trás, vem puxando, vai ter um negocinho para passar aqui na perda cabecinha da agulha. Sobe a agulha na posição mais alta e bora apanhar para pôr essa linha na agulha aqui. Fica, vamos ver, isso vai demorar eu corto o vídeo aí e põe de novo. Só para vocês verem mesmo que, mais ou menos, o grau de dificuldade. Os primeiros dias eu apanhei mais, teve um dia que eu apanhei menos. Uns ensinam aí que se você pôr spray de cabelo na ponta da agulha, da linha, você consegue fazer com ela ficar mais durinha para você encaixar. Outros põe com pinça e eu estou fazendo a raça mesmo, pondo na mão. Vamos ver se vai. Acho que eu vou ter que apertar um pausa aí, pessoal. Vamos ficar aqui três dias tentando apertar pausa, que se não vocês... Vamos lá. Pessoal, está feito, coloquei a agulha aqui e não demorei muito não. Para vocês, eu poderia ter demorado três dias, mas aqui eu demorei 30 segundos. Mesmo procedimento, vai fazer com que a agulha vá lá embaixo, pescar outra linha. Se não for uma vez, faz de novo pela pesca. É bom, pessoal, passar uma tesourinha aqui assim, que é mais fácil para você já pescar ela. Fazer só puxando ela não vem. Para pescar, na verdade, aquela sobra que tinha... Isso aqui também não vi explicando. Aquela sobra que tinha aqui embaixo é essa sobra aqui, ó. Então, o que aconteceu? Ela só entrou lá por dentro, que é onde ela tem que realmente sair lá, que é um buraquinho lá de dentro da agulha. Passa as duas para trás, como eu expliquei, aquele lance de segurar aqui embaixo. Fechou. Vamos lá. Bora para o vídeo. Nada, pessoal, os youtubers pedintes aí, ai, dá um like, deixa um inscrito no canal, dá uma inscrição, por favor. Nossa, gente, pé de joelho. Só falta pedir para Jesus ajudar a dar like. Esse dia não pede, né? Mas tudo bem, vamos que vamos, vai. Eu quero dar like, dá, não quero, aquele negócio. Não ganho nada com isso mesmo, então, tanto faz para mim. Importante vocês assistirem e aprenderem isso aí. Aprender, olha o lance que eu vou fazer de segurar a linha, ó. Você dá uma seguradinha, às vezes você segura com o pane aqui, ó. Tá vendo? Deu para ver aí, ó. Aí eu só dou uma viradinha com a mão aqui, manualmente, sempre com o meu rumo. Acabou, ela depois que ela deu nó, ela já não solta mais. Aí você pode iniciar a costura, vai pisar no pedal lá, como eu disse, no acelerador. No primeiro dia, pessoal, sei lá, vocês vão ter um pouco de dificuldade na hora de pisar ali com a velocidade do aceleradorzinho lá. Mas depois, com o tempo, sem nem você perceber, você vê que com menos de uma semana, já deu para pegar bastante e amanhã já desse aceleradorzinho aí. Então, eu consigo fazer tanto na máxima velocidade quanto na mais baixinha. Aí, ó, você faz o começo. Tem sempre o lance do retrocesso, aqui também no comecinho, você... Logo no primeiro dia, você dá uma escorregada. Mas é um pouquinho de prática que você faz, a gente já aprende. Você começa com a costura, ó, devagarzinho, aperta aqui, ela volta um pouquinho e volta de novo, ó. Tá vendo? Aqui são a velocidade bem mais baixinha e até mais rápida, ó. Tá vendo? Apertar um pausezinho de novo, botando a ligação. Voltando, pessoal. Então, aqui, ó, e eu quero até que alguém me explica aí. Eu sempre estou fazendo na costura de zigue-zague aqui, ó. Sempre tenho usado essa posição aqui, que eu acho que fica mais legal. E aí, essa costura reta, praticamente, eu não tenho usado nenhum nada que eu estou fazendo aqui. Mas usa, assim, bastante. Opa, desculpa a tremideira aí. Usa bastante pra fazer várias coisas. Mas eu vou pegar as mães, que eu vi que o tecido ficou meio enrugadinho. Mas às vezes dá uma esticadinha e ele volta ao normal, ó. Então, vamos lá. Terminar esse aqui, pra vocês já ver o procedimento terminando. Terminou aqui também? A hora que você vê que chegou no fim do tecido, dá aquele retrocesso. Boa. Sempre certificar de subir totalmente a agulha. Levantar a sapata. Aí, vira pra trás. Você vê que tá meio enroscadinho. Você só dá uma viradinha aqui, que ela vem com uma sobrinha de linha. Conforme você puxa, é pra dar um nozinho, tá vendo? Não sei se deu pra ver aí. Não, não deu. Mas, olha, tá vendo? É que só que puxa aqui, ela... Você estica aqui, tic. Já corta aqui, eu corto com a tesoura. Deixa a linha lá pra trás. Primeiro ponto. Vamos pro próximo ponto. Se quiser cortar esse... Esse coisinho de linha aqui, ó. Vamos pro próximo ponto. Baixou. Encaixou o tecido aqui de baixo também, ó. Bem facinho. Põe ali no comecinho de onde a agulha vai. Dá pra ver certinho que a luzinha já... Você já visualiza bem ali. Então, vamos lá pra próxima agulha. Esse ponto aqui. Reto também. Vamos lá. Fazer o zubi-zab. Só pra vocês verem como é. Não sei se vai... Ah lá, tá vendo que eu falo pra vocês, ó. Sai enrugadinho o tecido, ó. Não sei se eu tô fazendo de maneira correta. Mas conforme você puxa ele... Mas não sei se é assim mesmo. Depois se alguém sabe aí, comenta. Deixa seus comentários no vídeo aí. Aí tá, ó. Continua. Mesma coisa. Vem no... O retrocesso. Sobe a agulha. Tá vendo que eu subi a sapata? Esqueci de subir a agulha. Então, desça a sapata de novo. Puxa a agulha lá pra cima. E... Se o pano tiver meio que enroscando, ó. Se o pano tiver meio que enroscando, ó. Se o pano tiver uma mexidinha que você dá aqui na... Na direção dela, no volante dela, que é o que chama. Ela já solta, ó. Quando ficou meio enrugadinho, dá uma puxadinha. Tá, dos dois lados. Beleza? Vamos pro próximo. E, ó. O tanto de tempo que eu tenho, ó. Como eu já tô fazendo. Não tá perfeito de reto. Mas já tá bem retinho. Eu fiz o teste primeiro com papel. Peguei uma folha de sulfite. Fiz um pouco sem a linha pra fazer o teste. Mas pouca coisa. Fiquei horas e horas, não. Fiz aí algumas coisas. Só pra mim fazer o teste. Ver como que seria o manuseio. E boas. Mesma coisa, ó. Procedimento. Segura a linha um pouco lá pra trás. Ah lá, ó. Cometi o erro. Tá vendo? Conforme você puxa, a linha sai, ó. Se você não segurar firme, ela sai. Aí, o que que acontece? Você tem que pôr de novo a linha na agulha. Então, dependendo do que você for fazer, você vai fazer bastante coisa e tal. Essa aqui você perde bastante tempo pra pôr na linha. Como eu falei. Às vezes vai rapidinho. Às vezes demora. Tá vendo, ó. Vou pôr pra vocês verem. O vídeo pode ficar comprido, né? Se quem tiver interesse, fica. Se não, pula. Essa parte aí. Vê que tá muito ruim, tá? Mais um pico na linha. Às vezes ela fica com uma rebarbinha e ela não entra por nada. Olha lá. Consegui. Entrou. Puxou. Faz o mesmo procedimento. Passa a linha lá pra trás. Por isso que eu tô falando. Tem que sempre dar uma seguradinha nela aqui. Que eu não sei. É uma coisa que devia ter... A tecnologia ia ser mais pesada pra isso aqui, né? Não tudo bem. Vamos lá. Tá vendo? Deu certo. Deu uns três pontinhos. Já pode meter a costura que ela não vai. O retrocesso. Segue adiante. Tá lá. Tá vendo? Agora tá meio arrugadinha. Aqui você diminui a velocidade. E dá o retrocesso. Você vê que não tem prática. Começa com a velocidade bem fraquinha. Cortou o tecido aqui de novo. Tá vendo? Esticou. Não sei se é normal isso aqui. Essa linha ficar desse jeito, pessoal. Não acho que é normal não. Mas... Vamos ver. Talvez. Acho que lá no começo eu tenho que segurar mais. Que deu certo. Fez uns tralhinhos. Mas esticou. Aí vamos pro próximo ponto. Tô vendo? Praticamente igual, né? Os três pontos que eu fiz até agora. Praticamente igual. Vamos pra mais outro. Aí é o terceiro ponto. Acho que eu fiz dois igual aqui, pessoal. Mas que eu não vou nem fazer com retrocesso. Só pra vocês dois. Eu tinha feito uma coisa igual, ó. Né? Praticamente a mesma coisa. Reto muda pouquíssima coisa, viu? Dá o retrocesso. Vira a agulha pra cima. Subiu a sapata. Linha pra trás. Deixa eu ir arroscando. Dá um... Olha o excesso que eu falei pra vocês. Ó. Conforme você puxa ele... Já mete ele aqui, ó. Já arranca os excessos. Ó. Aqui são... É três pontos de agulha aqui. Mas como vocês veem, ó. Praticamente eu não vejo muita diferença de um pra outro, não. Aqui, principalmente atrás. Na frente ainda você vê alguma coisinha mais diferente. Vamos pros próximos. E vou ter que fazer com menos aqui, que senão o tecido não vai dar. Não vou fazer mais retrocesso. Vou mudar pro primeiro zigue-zague aqui. Só lembra de segurar a agulha que se... A linha que se esquecer já deu, né? Já vou fazer o outro. Só pra não ficar tirando um por um. Se vocês já dá pra ter uma base. Tá um processozinho. Só pra vocês verem. Agulha. Já pega tantas mães que você já consegue fazer a agulha sempre parar na parte de centro. Não é na maioria das vezes. Olha lá. Aqui são dois tipos de zigue-zague, ó. Tá vendo? Um menorzinho e um maiorzinho. Agora vamos pro próximo. Esse zigue-zague agora. É um dos maiores que tem. Vou apertar bem aqui no tecido, senão não vai dar. Vou ter que caçar outro. Mesma coisa. Aquele lance de segurar aqui pra não soltar. Isso aqui é muito importante. Tessa e barra. Tá vendo o processo. Tô fazendo passo a passo pra vocês verem mesmo o grau da minha experiência com a máquina e com menos de uma semana de uso. Outro... Outro tipo de coisa. Nossa, o vídeo já tá com 19 minutos. Deixa eu pressar aqui, pessoal. só que se não, para rodar a produção rápido, vamos pôr para outro tipo de, sempre certificando que a agulha está para cima, outro tipo de deslizar, dando sempre aquela seguradinha na linha aqui para não dar ruim, vou fazer metade de um e metade de outro, aí vou passar para outro ponto agora, que é esse mais casadinho aqui, enfeitadinho, pano de prata é bom, vou finalizar com esse bigodinho aqui, não sei o nome desse aqui, mas parece um bigodinho, vamos aqui vamos, esse aqui é bem desenhadinho, para ver como que era, esse aqui que também pouco eu usei, segurou, subiu a sapatilha, sapata, ela dá uma enroscadinha, você mexe no volante aqui, vai lá para cá, um pouquinho, um pouquinho a coisa, ele já, aí ó, então é isso, todos os, todos os botão, todos os tipos de ponto dela, como pediram, ela tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos e mais o de botão, de botão eu não vou fazer, porque tem que, pelo que eu vi lá, você tem que pôr outra pecinha, essa pecinha aqui, ó, e eu não, eu não puxei vídeo ainda para dar uma olhada nela, tá vendo, essa pecinha branca aí, tem essa também, que ainda preciso catar para ver, eu vou mostrando conforme eu vou aprendendo, eu vou mostrando para vocês aí, bom, acho que é isso, eram os pontos, né, corto os excessos de linha aqui, vou, estou cortando mesmo só para mostrar, porque é um negócio bem fácil de trabalhar, é gostoso, tá vendo, do lado, do outro, são vários tipos de, esse, você vê que bonitinho esse último aqui, esse, que serve para você fazer pano de prato, ó, também vou arriscar fazer, ganhar dinheiro, né, pessoal, vai se ficar rico, fica rico para o YouTube, fica rico trabalhando, que eu acho que é a única maneira mesmo, certo? Então, beleza, é isso, mais um vídeo, é, acho que é só, tchau!